Vocês estão ligados que eu estou umpando aqui o Muscle Car ao máximo? Estou aí em busca de ver quais as melhores peças para utilizar para ele, mas estão faltando peças. Eu ainda estou no começo aqui do meu progresso de evolução com esse veículo, então eu vou fazer o seguinte. Eu me deparei aqui na loja a disponibilidade de comprar aqui um baú raro, galera, que vem aí 9 mil moedas, 45 peças de raridade aleatória e 6 peças raras para esse veículo, para o Muscle Car. Então vamos adquirir aqui por 250 pedras, gemas, diamantes, como você pode chamar. Vamos lá gastar um pouco, eu estou com 18.300 ali, eu já estou segurando que eu queria chegar nos 20 mil de novo, mas eu vou gastar porque é por uma boa causa, porque eu estou precisando desse veículo aqui. Muitas pessoas têm me colocado o hype de que ele é incrível, que é o novo e melhor veículo do jogo. Eu quero testar com as peças corretas, com peças bem upadas, para ver se é bem isso aí mesmo. E vou adquirir aqui, vou ver se vem alguma peça nova, espero que venha. Deixa eu até mostrar aqui para vocês as peças que eu gostaria que viessem. Vamos ver se vão vir elas. Essas são as que eu já tenho no momento. O que eu queria muito que viesse é o boost de fumaça para eu utilizar aqui no modo aventura, o boost de combustível é muito bom, o boost de moedas também é muito bom, se vier o tubo sobrecarregado. Eu gosto bastante também do afterburner, para algumas situações de pistas mais curtas também é legal. Mas vamos ver, eu espero que pelo menos venha alguma peça nova, tá? Se vier uma peça nova, pode ser qualquer uma, já estamos no lucro, já está valendo. Ah, e tem a equipe do canal, galera. Seguinte, essa aqui é a equipe do canal, tá? Os Rachadores. Quer participar dela? Seguinte, a senha atualmente é calvo, mas essa senha vai mudando com o tempo. Então, se você estiver vendo esse vídeo daqui a alguns meses ou anos, procura o vídeo mais recente que eu gravei aqui do Rio Clive, ou vai lá no Discord do canal que está na descrição, para você saber qual é a senha atualizada. No momento que eu estou gravando aqui, é calvo, tá? Entra aí e participa da equipe do canal, fechou? Vamos lá então adquirir aqui. Simbora! Ah, moleque! Que deu boa! Duas peças novas, rapaz! Aí é super like, hein? Veja aqui então o peso pesado e o boost de uma roda. E 10 mil moedinhas. Muito bom, clã! Aí é like. Aí é muito like, né? Inclusive já não esquece, deixa o like aí no vídeo. Bom, deixa eu colocar aqui. Eu vou tirar, vou criar aqui uma moda aventura. Aqui eu vou colocar o imã, eu vou colocar aqui o pneu de inverno e vou colocar o boost de uma roda. Inclusive eu vou upar gratuitamente. Afinal, estou sempre procurando aí utilizar essas opções de ganhar algo gratuito, porque é bom. Vamos lá então, galera, com essas peças aqui. Não é algo adequado ainda, mas são as peças que eu tenho, né? É o que dá para fazer para se virar no momento aqui para jogar. E eu vou jogar com vocês aqui na floresta, aqui no modo aventura, porque nas copas eu já estou cheio de baúzinhos que estão abrindo ali. Não tem a opção de assistir anúncio no momento para abrir um baú. Então vamos farmar um pouquinho de moedas aqui. Inclusive, né, sempre fica a recomendação aí para farmar moedas, joga o modo aventura e ative o dobro de moedas assistindo o anúncio, né? Não custa nada, é só anúnciozinho ali de no máximo 30 segundinhos que você vai ter que deixar rolando, mas depois você ganha o dobro de moedas aqui e faz muita diferença. Porque, cara, por mais que a gente esteja com milhões de moedas, gente, faz muita diferença você fazer o farmzinho diário e tal, porque quando sai um veículo novo, você quer o palio no máximo, as peças dele no máximo, por mais que já é uma pessoa que já está com progresso avançado, tipo eu, eu jogo esse game dele no lançamento, mas quando sai um veículo novo, minhas moedinhas vão-se embora. Por mais que eu vou juntando milhões, parece que, nossa, uau, nunca vai acabar. Acaba. Ó, esse veículo aqui, com uma certa frequência, eu consigo fazer ele dar uma empinada, tá? Então, esse negócio de boost de uma roda talvez seja interessante sim. Olha só, olha que bacana. Então, ali ele deu aquela, aquele foguinho ali, que é tipo um boost, né, é como o Paulo nos fala, né, boostzinho de uma roda aqui, e ele consegue ter uma aceleração incrível por um segundinho ali, e conforme eu vou melhorando, vai durar mais isso aí, né, então, mais tarde, é algo que talvez eu considere utilizar em alguma combinação. Por enquanto, eu estou utilizando isso aqui porque é as peças que eu tenho, tá? Eu normalmente, no modo aventura, não coloco esse tipo de boost de uma roda e tal, não é o que eu coloco aqui, pelo menos não na maioria dos veículos. Eu acho que talvez o único veículo que tem isso aqui no modo aventura, que eu deixo equipado pra valer, e eu já tenho as peças que eu gostaria, é o Super Diesel. O Super Diesel, eu frequentemente tô com ele andando só com as rodas de trás, ali, tá andando aquela inclinada, e aí é interessante. Esse veículo aqui tem aquela opção, né, de você fazer aquele, queimar o pneu aqui, dar aquela esquentada nos pneus, e aí ele fica ali, ó, vermelhão, aí você tem mais aderência. Mas eu não tô fazendo aqui com tanta frequência, porque eu tô utilizando já aquelas peças ali, aquela peça do pneu, né, de inverno, e já me dá mais aderência. Tudo bem, claro, se eu utilizar esse negócio ali de aquecer o pneu aí, dá ainda mais aderência. Então, galera, estou fazendo o teste, tô jogando com ele, as copas atualmente, já tem alguns dias aí, desde que eu comprei ele, né, algumas semaninhas, eu tô só, tô utilizando ele em copas, então sempre que possível eu tô usando ele em copas, aqui na aventura também, sempre que possível, pra fazer meus testes e ver se realmente é tudo isso, se é melhor que o carro de ali, é o novo melhor carro do jogo. E, gente, já vou contando o spoiler pra vocês, eu não tô com ele upado no máximo, então tem ainda upgrade pra fazer lá nas partes normais dele, tem as peças pra eu conseguir, mas por enquanto, eu não tô enxergando isso que algumas pessoas falaram, mas eu ainda tenho que aprimorar os meus testes com, mais peças, mais upgrades, vamos ver, mas por enquanto, é um ótimo carro, mas eu não sei se... carro de rali? É, então, vamos ver, vamos ver, aguardem o vídeo aí, que daqui a algumas semanas deve estar rolando pra vocês aí, quando eu tiver com ele upado no máximo, que ainda não chegou esse momento, mas acho que é questão de mais algumas poucas semaninhas, eu já devo ter as peças principais, pelo menos, que eu gostaria de ter ele, e que vocês recomendarem, inclusive, obrigado, galera que sempre manda recomendação de peças, de combinações, dicas pra controlar o veículo, é sempre muito bem-vindo as dicas de vocês, isso me ajudou bastante pra eu conseguir jogar melhor, pra eu fazer os vídeos pra vocês aqui também, e tudo mais. E não esqueça também, se você gosta muito aqui no canal, quer apoiar, tem o botão Seja Membro aí embaixo, viu? O botãozinho Seja Membro aí, a partir de R$199, você pode estar dando uma força enorme pro canal, que tem benefícios exclusivos, e conto com você participando da equipe do canal aqui, os rachadores, e também participando lá do Discord do canal, que está aí na descrição. Tá na descrição, tem todos os links importantes também, nas redes sociais, e tudo mais. Acabando o vídeo aqui, não esquece de dar uma olhadinha na descrição, beleza, MyPrene? E ó, tô indo longe aqui, mas rapaz, tô indo bem longe. Lembrando que eu não tô com as peças aqui, que eu costumo mais gostar aqui, eu gosto muito do boost de fumaça, eu me sinto muito desconfortável, parece que tá faltando alguma coisa, se eu vim jogar o modo aventura sem o boost de fumaça. Eu sei que tem pessoas que não ligam, tem pessoas que não usam pro modo aventura, mas eu gosto muito, porque me dá uma sensação de, ah, eu tenho algo pra me salvar se as coisas der errado, beleza? Tipo assim, ah, não peguei combustível, passei por cima e já era, e aí vai acabar o combustível. Eu tenho ali o boost de fumaça, que vai me dar aqueles gás enormes ali, que eu vou acelerar pra caramba, e muitas vezes, é o suficiente pra ou eu ir bem mais longe e melhorar um pouco o recorde, ou principalmente, eu conseguir ir até onde tem o combustível, né? Então, já me salvou muito minha pele, embora, como eu falei, não é todo mundo que usa, principalmente o pessoal que é mais prozinho faz aquela duta tática, tipo, ficar pulando pelo mapa e tal, acho que é a tática do canguru, né? Algo assim, já me falaram, mas eu já também falei pra vocês que eu não sou nenhum prozinho, tá? Se eu for tentar fazer essas coisas que os prozinhos fazem, na real eu vou me sair pior do que jogando do jeito que eu jogo aqui. Então, eu gosto que vocês mandem dicas pra mim, me ajudam, mas eu tentar fazer exatamente o que os prozinhos de RioClimbio fazem, não cola comigo, porque, cara, cada um tem o seu tipo de jogabilidade, né? e às vezes você consegue adequar a algo que é mais pro, mas algumas vezes você não consegue, então é melhor você mandar aí a gameplay da maneira que você já tá acostumado, já tem uma certa dominância aí, já tem uma certa habilidade pra lidar. Olha, eu já tô com 5 mil metros, e, cara, eu acho que é a primeira vez que eu tô vindo aqui com o Manso Car, nesse cenário, tá? Porque vocês viram ali no começo já tava, né? Fazendo o recorde e tal, então, eu acho que é a primeira vez, já vamos ganhar um balzinho brabo, bem que podia vir aqui um... umas pecinhas pra ele também, né? Bem que podia, né? Cara, e essa proteção superior dele é bem capendinha, tá? Ela até protege, eu notei, mas assim, contra impactos bem levinhos, e... sabe? Ela quebra muito fácil. qualquer impacto mediano já quebra essa proteção que a gente tem ali esse teto, né? Do veículo. Eita, o combustível acabando aqui! Eu não tenho um boost de fumaça! Ê, lasqueira! Lascou-se. Lascou. O que vai vir de peça? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Infelizmente, nada pro Manso Car, mas veio ali peça pro boost de fumaça, né? Pro outro veículo que eu tava precisando, então tá bom, tá bom, já é melhor que nada, já consegui as moedinhas, fiz um farmzinho maneiro. Mas então é isso, galera, novas peças então desbloqueadas aqui pro nosso Manso Car, consegui então o boost de uma roda e também o peso pesado que eu não sei se daí vale tanto a pena, talvez pra jogar em algum evento, sei lá. Gostou do vídeo? Like, compartilha, tamo junto, galera, links de importância na descrição aí embaixo, até mais! spoiler! Boa! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma